Junto com a soja, o milho também é uma cultura que está sofrendo bastante agora com essa questão da chuva, da falta de chuva. Exatamente, sofrendo muito e aliás, o milho é uma cultura fundamental no processo de produção. Fundamental porque, tanto pela palha que ele vai colocar na superfície do solo, quanto pelo sistema radicular, a quantidade de matéria orgânica que o sistema radicular vai gerar e o apodrecimento, a mineralização dessas raízes vai gerar porosidade para a infiltração d'água, melhorando a quantidade de aeração do solo e assim por diante. E o milho, como nós estamos vendo aqui, sofrendo muito. Esse milho, nesse momento, pela época que ele foi semeado, possivelmente em agosto, ele já deveria estar mais ou menos nessa altura e começando a largar pendão e lá penduando. A gente tem um ali adiante largando pendão e um outro ali. E nós estamos vendo que ele está pequeno, forte e baixo, e como nós podemos ver isso, se nós olharmos aqui, os entre nós, os entre nós, esse pedacinho entre nós, está extremamente curto. Aqui ele está uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze para doze folhas. Ele seria dentro do desenvolvimento normal com dezoito folhas, dezezeis, dezoito folhas, para ele começar a penduar. Ele vai largar pendão daqui a um dia de forma muito apressada, muito apressada. Ele vai ficar pequeno e, claro, ele vai ter problema nutricional. E se não olhar, olha aqui, o sistema radicular do milho é fantástico, né? Então aqui, o que ele entra no solo, isso aqui ele chega a entrar um metro, dois metros para dentro do solo, se eu tiver uma boa capacidade de infiltração e porosidade. E com isso ele vai refazendo a vida desse solo, né? Mas veja que, olha aqui, as folhas, as folhas bacheiras secas, né? Aqui, as folhas de déficit hídrico, isso aqui é desidratação, desidratou, efetivamente, a folha perdeu a umidade, não recupera mais isso. É a CETREI pra você